Agora eu vou matar quem tá com fome. Churrascaria. Caiu o Pix do Gaba. Nova churrascaria na Faria Lima. Olha quem veio pra tu. A famosa. Mais amada da churrascaria. Você veio com a minha favorita. São bifeantes. Com licença, costela primer. E o pão tem vindo. Toma. Isso é alcatra com queijo. Queijinho vindo pra tu. Aí, ó. Ó, ó, ó. Caramba. Olha como ele vem. Com sujei a lona. Manda um quartidinho pra mim. Tá exporendo. Depressa Jardim. Essa casa aqui é bem famosa já como restaurante. Porém, eles acabaram de abrir faz nem dois meses. Acabou de inaugurar na Faria Lima. Um bom ponto da Depressa. Eu não sei quem são esses meninos da Depressa. Mas, pô, tão vindo com um bala na agulha, viagem. Compraram uma casa na 23 de maio. Compraram uma em Guarulhos. Compraram uma em Santo André. Uma aqui. Os meninos tão sabendo investir o dinheiro da churrascaria. E hoje vai ser interessante. Vamos comer festival de ângulos. Primeira vez que eu vejo isso daí de rodízio. Festival de ângulos só vinha em lugar alacarte. No rodízio vai ser a primeira vez com essa divulgação. Então fica aí churrascaria com festival de ângulos. O cordão é esse que o nosso mano Gaba tá utilizando, moleque. O cordão com pingente vai no umbigo, cara. É moda isso? Ou eu tô por fora? O feijão de churrascaria é sempre bom, né, irmão? Sempre. É um pouquinho porque, cara, eu gostei. Festival do ângulos ali escrito. Vai que vamos comer bem, irmão? O borgonzolinha ali. Eu vou pedir pro cara pegar mais o borgonzola depois pra nós. Olha isso aqui, vim. A linha pra ti. Caraca, tu viu quem tá do teu lado? E ele? Ele abriu o rodízio com alho, queijo. Caralho, fudeu. Mas claro? Não, tava me perguntando isso agora, na minha mente. Eu também tava me perguntando. Não, você de casa, por que que ele fica assim, ó, mais escuro? E por que que ele fica mais claro? Qual que é a diferença de um do outro? Olha, kibikru, vim. Lembra? Esse é o primeiro dia trabalhando comigo, pegou kibikru pra caramba, irmão. Passando mal de kibikru, irmão. Caraca, bonito o bipen, vim, ó. Ih, isso é polvo aqui embaixo? Faz tanto tempo que a gente não grava na churrascaria, né, meu irmão? Fica esse clima. Aqui é o arroz que o camarão, eu acho, hein, Bilo. A mesa clássica, você tem que pegar em churrascaria, um xizinho, aí vim, chiméjizinho na churrascaria. Eu gosto, hein. Tu pega um chiméjizinho? Pega um cogumelo. Olha o prato de abri alas dele, moleque, pelo amor de Deus. Porra. Qual é esse aqui, o shiitakizão? Vamos, gigante. Bom o seu time deles, hein? Temperatura boa. Casquinha de se liga na churrascaria pra tu ou não? Bonito, tá bonita. Caraca. Camarãozinho, mostra o tamanho dele. Vou pegar o prato aqui, ó, e pegar com a mão, ó, igual um sapatoso. Algum pistola, meu irmão. Caraca. Vou começar com ele. Presunto parma. Bastante. Mas já vem aqui, ó. Melhor da churrascaria. E pegar a fileira dele. Caraca, tu fez o que eu queria vir? Tá espetacular essa chiméjima, irmão. Vou pegar uma coisa que todo mundo me julga que eu pego, que eu me amarro, que é o sunomonozinho. Eu adoro o sunomono. Eu acho um sunomono absurdo no sushi. Eu me amarro. Isso aqui foi novidade nessa churrascaria. Geralmente, eu não vejo shiitake, bro. Vou pegar o shiitake aqui. Um pouco do shiitake aqui, ó, shiitake preto. Mas vou deixar um espacinho pro... Porra, o vídeo tem 16 minutos. Vou passar, porra, 3 minutos, 3 minutos e meio, pegando tudo que não é de carne, porra. Aí é foda. Pra estrela da noite. Pega realmente um bagulho diferente. Toma, torresminha. Hum, tá bom, né, pra dar aquela quebra na gordura. Olha ele. Só vou comer isso hoje. Não, picanha. Picanha tem que rolar. O camarão pode, o camarão pode. Você come com a casca ou você come sem casca? O que você prefere? Você não tem a casca, eu tiro a cabeça. Bonitinho com a velha da carne. Pão de alho, mano. Eu aceito. Quem come com a casca, pô, pra mim era unânime que é pra tirar a casca. Pãozinho de alho, tem como colocar uma platinha? Pô, um negócio que eu sinto falta nas churrascarias caras de 200 reais mais em São Paulo é o pão de alho, mano. Não sei por que que não tem pão de alho, numa fogo de chão, numa barbacoa, viu? Olha quem veio e vim. Ó, 130 no jantar. Só esse camarão já se paga. Tem um pão de queijinha aqui, ó, é uma manteiga temperada, ó. Um pouquinho na manteiga. Só um pouquinho na manteiga, no pão de queijo. O Gabo tá comendo a porra... É porque ele tem que fazer a avaliação de tudo também. Vou parar de ser chato. Passa um tempinho que a gente não grava churrascaria, vim, que eu vou me divertindo comendo. Pega todas as coisas que eu não pegava faz... E eu tô criticando, mas eu comeria também o camarão, comeria o pastel de queijo, comeria a porra toda. Mais anos. Já fica como? Pastelzinho rechado mexendo do paninho. Vamos experimentar os cogumelos aqui, vim. É uma coisa que eu sou muito contra, cogumelo gelado, irmão. Queijo mussarela. Caramba, bonitão, irmão. Eu aceito um queijinho mussarela. Tu curte cogumelo gelado? Os dois tão gelados? Os dois, shimeji e o shiitake. Ah, eu prefiro o quente. Mas eu vou comer, né? Pãozinho de alho cremoso. Abriu. Pega aqui o queijinho, o queijinho, ó. Colocou aqui o queijinho. Esse pão de alho não tá maneiro, não. Não tá maneiro, não. Pra comer dentro. Aca de presunto cru. O queijinho acabou de comer aqui? Ó, eu comi o pastel de queijo. Comi só uns cinco, só. Tem que pedir o pastel de queijo. Tem que pedir o de cordeiro também, ó. Já vai mandar o pãozinho de queijo. Já põe o pão de queijo. Mas é o pastel de queijo que ele falou, né? Comeu cinco. Esse daí é pastel de queijo? Não, bonzinho o pão de queijo. Pratinho. Bonzinho é uma merda. Não dá. Do frutos do mar, hein, vim. Primeiro, será que eu já mando ele, já, não? Ó, só vou tirar a cabeça aqui, galera. Isso aqui me sujo demais, bro. Eu gosto de pegar com a mão. Porque com a mão é comprovado. Eu já ouvi. E a gente sente mais prazer comendo com a mão as coisas. Ah, é, vim. É. Tu tá estudando agora como comer melhor? Mas não é por isso que a gente vai comer tudo com a mão, né? Senão fica meio zoado também. Olha, vim com tudo, bro. Hum, o da chosca ali, ó. Frutos do mar. Gente, é o valor. Vamos no chitaco. Se não for atrapalhar, gostaria de pedir um combinado sushi, sashimi. Pode ser um combinado sushi, sashimi. Pode ser hot roll também. Manda de salmão. Que isso, cara? Tem shoyu ali pra pegar? Tem shoyu? Rapaz, olha o tanto ali, homem. Não, pô, vou pegar ali, pô. Não, pega pro senhor. Light ou normal? Light, porque eu sou light. Dizem que shoyu light é melhor, né? Eu não sou especialista. Enquanto ele traz o shoyu, vamos nesse pãozinho de alho bonito. Gostou do pão de alho, Gabriel? Gostei do pão de alho, irmão. Com queijinho dentro, pão magnífico. Olha o que chegou pra tu aí, ó. É o cara, hein? Caraca, que serviu, vinhares. Qual é o teu nome, irmão? Davi. Quando você vier aqui, ó, peça pro Davi que você vier. Um momentinho de virar, começar a carne, vinhares. Vamos ver quantos segundos demora pra vir o primeiro corte. Como ele vem? Se for licença, costela premia, você não sei o que? Caraca, 20 segundos tu veio, meu irmão, aceito muito. Caraca. Essa tá na parte dos ângulos? Essa mesmo. Toma esse menu degustação de carne aqui pra tu, ó. Se não fosse... Tem gente no YouTube que vai à loucura com esse pontilho. Esse pontilho é o famoso cru. A gordura aqui desmanchava. E aí, já trouxe a primeira carne animal. Meu Deus, meu Deus. Olha quem veio, Patu. A famosa. Caraca. Olha esse fininho, hein, rapaziada? Cara, eu gostei da habilidade do corte. Tipo, os defeitos, se você pegar o segundo corte, que é o que eu mais gosto, é que a gordura não fica legal. É melhor tirar. Isso daqui, vinha, tá basicamente o seu ramon, né? Nossa, fica bonitinho, ó. Ai, que linda a peça. Fininho. Eu tiro a gordura, né? Por incrível que pareça. Ela amarela. Olha, já tá vindo mais uma aí dele. Essa aí, ó. Caraca, uma máquina de velocidade. Pô, bonita, hein, cara? Vamos mandar bala. Ah, qual pontinho que vim? Primeiro corte tá melhor, ó. Hum, o chouriço veio daquele jeito. Tá ligado aquela onda gorda? Ele não para. Agora ele não vai parar. Agora ele não vai parar. Eu tô aqui tentando falar e engolir a saliva, né, irmão? Puta que pariu. Você fala, pô, não vai dar pra dropar. E quando você dropa, perfeição. Foi essa a sensação. Chouriço, eu olhei pra ele e ele tava meio contra filé de açougue. Isso aqui tá com do jeito, hein? Vocês sabem que eu vou tirar gordura, né? Vamos ver se vai tá do jeito. Ponto tá bom. Ela veio bonita, ela chegou mais amada da churrascaria. E não é qualquer gordura que dá pra tu comer. Isso é verdade. Pô, tem gorduras e gorduras. Pô, tem umas gorduras que você olha e você fala assim, porra, mano. Quando tu vim terminava, só picanhazinha que chegou pra tu. Caraca. Com licença, senhores, hot roll. Que isso. Pelo meio. Eu devo ser o primeiro que tá comendo isso na churrascaria, né? Com certeza. Ninguém pede o porra do hot roll na churrascaria. Ele coloca um pouquinho mais de arroz. Mas tá quentinho, pelo menos? Melhor que o cogumelo. Comi o pastel de queijo. Gostei da simpatia do brother. Mas não é tão impressionante assim, não. Pastel que eu já falei pro Gabe. Pastel como na feira. Vamos focar. Caralho. Car nas proteínas. Pô, mas tá comendo... Caralho. Pô, o Vinhais é maluco. Acabou de comer sushi. Aí ele fala aí. Vamos focar nas carnes. Aí ele fala nas carnes, mas aí ele fala nas proteínas. Você falando do pastel como na feira, comendo um hot roll na churrascaria, né? Ah, mas tem no meio proteína e salmão. Falando em salmão, senhores. Opa, falando em salmão, quem vem? Combinadinho de sushi. Mamba, bonito. Não é. Combinado com maracujá em cima, mano. É? Sushi de morango. Não, só de maracujá que meteram o louco, né? Mas tem o de morango também aqui, ó. Ah, eu sei. Não, mas não é com um pedaço de morango, né, irmão? Oi, e grande o sushi, hein? Você viu que é a minha favorita. Esse é o seu bifiante. Isso faz parte do festival de anos também. Faz parte do festival do anos? Pode cortar essa partezinha aqui pra mim. Meu Deus, aí tu veio com a parte da gordura. Eu gosto que o menino é habilidoso que ele te serve com a ponta da faca, viu? Caraca, vinha. Porra. Aí, ó. Tem a galera no chat que vai ficar louca de novo. Essa partezinha, ori by cap vindo junto, ó. Coisa maravilhosa desfiando. Parece uma fraldinha. Esse churrasqueiro é bom, hein, irmão? Com licença, essa costela prime, essa é do espeto, aquela primeira era da tábua. E o ponto, hein, vinho? Toma. Chegou pra tu, ó, ó, ó. Que isso. Pra mim, as melhores até agora. Esse pontinho aí pra mim é pica. O outro tava cru demais, mas eu vou dentro também. Agora, anche e chouriço. Gordurinha boa. E eu gostei como veio o primeiro corte de ribeye. Consegui pegar só a capa. Opa, e se dá? Eu tava sentindo. Sai pra mim o espeto inteiro. Eu como o espeto todo. O menino ali no pratinho das gorduras ali pra ele comer, pra ele brilhar. Que eu vou jogar pra ele o sushizinho. Eu sou chudó, hein? Daí é o coração. Gosta de coração, Bruno? É bom, viu? Bem temperadinho. Tem quem diga não, né? Não tem, eu não digo. Tá em São Paulinho? Polonistano? Não, sou pernambucano. Pernambucano? Caramba, sentiu o sotaque. De longe aprender a cortar churrasco, né? Porra, de longe. Tela premium, hein, Biro? Tela premium, bom em sabor. Tá texturando um pouco mais ríspida. Você acha que a premium tem uma qualidade melhor do que a normal? Premium bom em sabor. Tá texturando um pouco mais ríspida. Você acha que a textura mais ríspida? Aí já tô achando que ele achou uma merda. Premium tem uma qualidade melhor do que a normal? Aí tu me pegou. Vou estudar. Ou é a meme, irmão, e eles meteram um corte diferente e é só o marketing. Olha quem vem. Caramba, gigante, lindo. Antes de eu comer esse pedaço, você come o coração. Vou agora. Eu já sei que esse coração está uma delícia, porque quando ele vem gordinho assim, ó, ele é suculento. Nossa, o coração é muito bom, mano. Tem gente que é contra, né? Não, pau a pau. Faz tirão da noite. Será que bate batel pra tu, vim? Bate não. Batel pra você, telespectador. É uma churrascaria que a gente foi em Curitiba, que eles ganharam o melhor japonês da cidade. É uma churrascaria. Na moral, vai lá. Os caras são muito japonês, churrasco e... Será que brito? Massa, massa, né, ó? Primeiro, ranking. Meu ranking, tá? Primeiro. Camarão, pistola. Segundo. Picanha. Terceiro. Sashimi, salmão, porque é bem grande. Opa, chegou, hein? Paleta de cordeiro. Eu também não comeu muita carne, né? Com cordeirola também tem valor. Eu não estava esperando tu vir, tu veio. Molho de hortelã pra cunhau, uma churrasca de neita. Obrigado, não, não. Gosto só dela, meu. Olha essa parte cheia de gordura. Obrigado, hein, mestre. Laçãozinho entra no top 1 de carnes que me surpreendeu. Foi, mas muito gostoso, ó. Suculento. Estava bem temperado o coração, né? Dava pra ver que ele estava... Não era um coração qualquer, né? Um dos melhores pontos de coração que eu comi nos últimos tempos. Claudinha foi por muitos anos a minha carne favorita, sabia? E olha, por quê? Era barata. Aí eu comi ela no churrasco. Obrigado, irmão. Quando o cordeiro acompanha seus molhinhos. Opa, porque esse aqui que vem, né? Eu acredito. Esse daí tá bonito esse aí. Você botar nesse daí, confio no seu trabalho. Caramba, toma ali o ponto, Vim. Ó. Dá rezinho no ponto. Vamos experimentar aqui a paleta primeiro. O tamanho de carré. E o tamanho da paleta eu acho que já é um carneirinho. Eu fui descobrir que a diferença do abate é bilimétrica, assim. Só a paletinha que tá um pouquinho mais intensificada pro sabor. Porra, caralho, tô com muita fome, velho. Tristeza. Aí, boa. Opa. Aqui vem. Esse daí eu não sei o que é. Vamos nesse queijo. Isso é alcatra com queijo. Isso é uma das especialidades da casa. Vambora. Queijinho vindo pra tu. Caramba. Será que veio salgado? Eu gostei do ramaki. Tem bastante salmão, bastante cream cheese. É um bom ramaki. E aí, maracujá ou morango? Ele vai avaliando tudo ao mesmo tempo, né? Pô, esse de maracujá não dá, velho. Pô, a quantidade de semente que tem aí é exagerada. Verdade é essa. A dúvida dos dois, né? Eu gosto dessas maluquices agridosse. Isso aqui é um azedo, né? Um agri azedo. Mas eu diria o segredinho é focar no sashimi. Sashimi sem miséria, grosso. Sashimi bom. Uma das retas finais que me preocupa, mim. Com licença, o cupim, você aceita? Quando começa a vir o cupim, a agressividade eu aceito, irmão. Olha como vem. Cupim... Parece seu, parece seu. Para mim, tem que ser o do barbaco, naquele nível desmanchante, entendeu? Toma um risotinho, hein, vinho. Uma colherzinha só, tá ótimo, vinho. Só um pouquinho. Obrigado, meu rei. Caraca, toma um risotinho com o cupim, viu? Olha que vem aí, ó. Essa é essa assada de tira. Nossa, tu be... Não para, esse cara, não para, hein? Na edição é bom que não para de comida, né? Ao vivo, deve ser rápido também, mas não tão rápido. Assada de tira eu aceito, com certeza. Verdade, sal, mocinho. Olha esses dois aqui, esse aí. Aí, coisa linda. Obrigado, meu rei. Meu Deus, meu rei. Caraca, assada de tira bonita, hein, mano? Carnudo. Caraca, cupim para mim, hoje em dia, acabo comendo só do Jefferson, mano. Vem na fogo de chão, não tem concorrente, eu acho. Fim do barbacoa é o melhor cupim que existe. Parabéns, Jefferson. Você conseguiu fazer uma parada que ninguém consegue fazer. Talvez num festival de churrasco, tem umas qualidades parecidas. Assada de tira, assim como a costela premium. Um pouco mais ríspida, né? Mas muito saborosa. No sal ideal, mas saborosa. Mais chiclete de gaúcho, mas não tem pinha mastigando. Olha como ele vem. Crítico. Toma crítica. O pratinho dele, presunto, parma, que é o que ele gosta, né? Presunto, parma, camarão, abobrinha, sashimi. Toma aqui na picanha, né? Ah, já, já. Pra já tomar isso aí, né? Já, já. Eu gosto dela mais uma passada. Chiclete de gaúcho é pica. Caralho, como é que ele lança uma porra dessa? Ainda, pô, no meio, assim, ó. Tá meio chiclete de gaúcho, mano. Aí é foda. Segundo corte pro campeão. Porque às vezes o primeiro vem bem mal passado também, né? Ah, com certeza. Quando a gente tá novinha, vem bem mal passada, né? Então, hum, mas tá quente, tá top. Se ela tivesse de frio, é palhaçada já também, né? Depois do shimeji, do shiitake, tu assustou, né, irmão? Olha como ele vem, com sufici a lona. Manda um cortizinho pra gente. Tá escurendo. Ô, assim que o Biro faz, ó, desfiando, ó. Peguei, ó, vou comer pra vocês. Toma. Hum, prefiro minha picanha. Eu acho que é uma bancostela, tá desfiando, tá saborosa. Sou bom avalhador de costela, não? Desfiou, né, Biro? Uma das minhas maiores diversões, Vim, é olhar um dos primeiros vídeos nossos. Você não conseguia falar, mano. E agora tu veio, colocou aqui, fez o teu corte, puxou a costela e comeu. Contigo, pô. Hum, uma boa costela. Melhor que o cupim, inclusive. Gordura da costela top. Você é essa picanha nobre, hein? Ah, não. Aí tu veio, aceita uma picanha nobre. É uma picanha nobre, Vim? Obrigado. Mais uma vez, não encosta na faca dele. Olha o pontinho, Vim. E ele veio se mostrando, hein? Eu acho muito louco tu gostar dela fininha. Picanha nobre top 1 da noite. Hum. Picanha nobre. Felícia. Macia demais. Dá um couro na picanha que veio. Na picanha que veio, veio num nível carpaccio tão sinistro. Você quase não consegue perceber. Aqui você sente o sabor dela. Cell shoulder. Tu deveria experimentar o shoulder. Combina contigo. É da mesma categoria do Denver, do Flatiron ali. É um corte macio. Obrigado, Vim. Caraca. Top 2 essa daqui. Oi, oi, oi. Baby, baby. Essa daí você deveria aceitar também, Vim. Vamos pegar esse aqui de baixo aqui, ó. Biquinho. Porra, aí papo reto. Qual a peça sua favorita no churrasco? Pô, não sei, mané. Eu gosto. O shoulder é bom. Picanha é sempre boa. Cupinha. Pô, vai falar todas as caras, né? Tem jeito. Porra. O shoulderzinho, o segundo do ranking. Ele indo apenas pra picanhazinho. Baby beefzinho. Um pontinho, um pontinho mais, né? Aqui tem um pouco do rosado em algumas partes dele, mas o miolinho ali tava o ponto mais. Não ganhando a picanha e não ganhando a picanha nobre. O baby beef é o mesmo corte, né? E pra mim eu preferi picanha e picanha nobre. E o shoulder, hein? O shoulderzinho, o segundo. Quer experimentar? Tamo aqui pra experimentar. Pra gente não experimentar. E se a gente não gostar, eu vou falar. Minha cara já deixa nítida. Parece um pouco o Flatiron, né? É ele. É ele quem? Flatiron. Não, não. Shoulder é Flatiron? Uhum. Então eu gosto dessa carne. Como é fácil? É convencer uma criança feliz a comer carne boa. É mentira, né? É Flatiron. É Flatiron? Shoulder é Flatiron? Ah, é aquela carne que tem vários nomes. Tipo, uma carne que tem vários... Pô, é legal, velho. Depois que mudaram todas as nomenclaturas das carnes, é uma doideira, né, mano? Tudo agora tem nome. Cada esquina, tá ligado? Pega o catra. O catra é dividido em 10 tipos diferentes de carne. O bagulho é totalmente doideira. Último corte. Tá preparado aqui, né? Leitão por uruca. Leitão por uruca. Gostaria, mas você tá. Já deu pra tu, Vim? Já tá cheio? Ó o croque croque pra tu, ó. Coração de emoção, né? Sabe que eu vou dar uma dica pra Debreche? Debreche já vai assistir esse vídeo. Não sei quem que é responsável por ela. Colocar... Quem que é o dono do Debreche? É um grupo ou é um cara só? São dois sócios. Então muito bom. Parabéns. Vocês estão com uma boa casa. Essa casa aqui, inclusive, bonita pra caramba. Croque croque. Sempre bom agridoce. Geléia de amora. Geléia de jabuticaba. Se tu colocar, meu irmão, aí é palhaçado. Vem. Toma esse feedback. Cara, pra mim uma geléia de jabuticaba que tem no nosso querido Jeffersonzão. Obrigado. Toma o limãozinho. Finalizamos com chave de ouro. Uma boa porqueta. Vai encerrar. Sobremesas agora. Jefferson. Opa, gosto muito. Se tu vê esse vídeo, quero que você mande esse vídeo pro Jefferson, que é amigo dele. Cada pinto sobremesas do Debreche veio, tá? Bonito. Aqui. Pra você, eu falei já pro garçom. Pô, vai vir uma sobremesa nesse naipe aqui, essa apresentação. Com a apresentação da sobremesa dele, está bonito. Porra, banoffee. Banoffee já pode pedir um. Um banoffee. Uma torta holandesa. Pudim. Pudim, não me engano e tal. Pode pedir o brownie de chocolate com sorvete. Essa panacota aí não agrada também. O que tem, irmão? Cara, dá o piozinho daqueles lugares que serve brunch, irmão. Sobremesa, banoffee, pai. Olha, churrinho de doce. Aqui. Caralho. Aqui é uma porrada. Churros, pode vir. Essa cocada de forno cremosa pode chegar legal também. Caralho, muitas coisas, hein? De leite. Essa daqui eu achei interessante, hein? Torta de chocolate com caramelo, toffee e flor de sal. Isso aqui é meio café, né? O caramelo, toffee, né? É bom, né? Aí. E aqui, teme de papaya e frutas da estação. Teme de papaya sempre tem valor, mas não dá. Perto dos outros, não dá. Então, mas não tem o danoninho que o Jefferson faz. Vai querer o quê, meu rei? Teme de papaya. E uma torta de chocolate com caramelo. Fala comigo. Pudinzinho, pedi porque o menino falou que esse daqui tem que pedir. E a tarde que eu tava bem de provar, hein? Caralho, pudinzinho. Pudinzinho, gostoso, hein? Caralho, duro, irmão. A parte de baixo chocolate. Pudin ou toca? Acho que pudin. É engraçado, depois de uma certa idade, ou talvez do tanto que você come na vida, né? Porque eu rei que come queijo brilha. O sal combina muito com sobremesa, mano. Você sente o salgadinho aqui, ó. Junto com o doce, eu vou dar um toque e dar um... Custoso mesmo. Caralho, que fome. Creminho de papaya, o mais clássico. O que o meu avô pedia quando ele me levava. Caralho demais esse creme de papaya, né? Porque o creme de papaya é bom. Restaurantes de frutos do mar em Santos com horário pequeno, porque churrascaria não me levava. Olha. Hum, que delícia. A gente tem que valorizar as coisas simples. Gaba, gaba. Toma, toma esse recado no final. Toma esse recado.